Pedro Caled é engenheiro e participou, quando fazia mestrado na Universidade de Brasília, de um projeto da Agência Espacial Brasileira, que incentiva a participação de jovens em pesquisas espaciais. Pedro garante que construir um satélite e acompanhar todo o processo fez a diferença na sua vida profissional. Ter a chance de poder conceber algo, construir esse algo, testar esse algo, e depois essa coisa funcionar adequadamente no espaço, que no final das contas foi o que eu pude participar aqui, é impagável. Foi extremamente bom para a minha formação. Foram 100 alunos envolvidos e um ano e meio para desenvolver o SerpenZoom, esse nanossatélite lançado em 2015, que passou seis meses em órbita, coletando dados e informações sobre o espaço. Esse projeto faz parte do Sistema Espacial para a realização de pesquisas e experimentos com nanossatélites da Agência Espacial Brasileira. A ideia inicial era desenvolver ações educacionais, mas o projeto cresceu e hoje tem outras aplicações. O programa SerpenZoom tem esse caráter de permitir que as universidades com curso de engenharia aeroespacial no Brasil pratiquem uma missão completa, desde o desenho do satélite, a construção dele, o teste dele no laboratório de integração e teste do INPE, lá em São José dos Campos, o lançamento do satélite, o acompanhamento da missão e no final um relatório de tudo o que foi feito. A aproximação dos jovens com a pesquisa científica espacial é muito importante para incentivar o setor. Isso é um procedimento que é feito no mundo inteiro, ou seja, há uma preocupação internacional em trazer o jovem para as carreiras científicas, da matemática, da física, das engenharias. E a gente entende que, como a área espacial tem todo esse apelo junto à juventude, então a agência espacial tem um programa chamado AEB Escola, onde a gente consegue despertar o interesse das crianças já com 10, 8 anos de idade.